Sagem 3, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje, dia 9 de junho, nós vamos fazer uma cópia bem bonitinha no nosso caderno, tá? Então, o nosso deverzinho de hoje é no nosso caderninho. E nós vamos fazer a cópia bem tranquila, porque essas letrinhas que estão aqui, vocês já conheceram, vocês já aprenderam. Nós vamos copiar palavrinhas com a letrinha C, com a letrinha D, com a letrinha L, com a letrinha B e com a letrinha T. Então, essas letrinhas e as suas famílias silábicas, a tia já ensinou, lembra? Então, vamos lá? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, né? Para copiar. E lá em cima, na primeira linha, a tia sempre coloca aqui na segunda, porque essa primeira aqui, olha, fica muito pequenininha, mas aí no caderninho de vocês, vocês podem colocar na primeira. Aí vocês vão colocar data, dois pontinhos, zero nove, tracinho, zero seis, tracinho, dois mil e vinte. Vai pular uma linha e vai escrever cópia. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai escrever cá, cáu. Aí na mesma linha, dia. Na mesma linha, lata. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai escrever boi. Na mesma linha, na mesma linha, vai escrever tá, tu. E na mesma linha, vai escrever dado. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai escrever leão. Na mesma linha, vai colocar bo-lo. E na mesma linha, vai escrever teia. Aí a tia aqui pulou duas linhas para não embolar as letrinhas. Aqui em cima, pulou uma linha só. Aí quando chegou aqui, pulou duas, porque agora vocês vão fazer duas bolinhas. sempre aqui, ó, pulando uma linha e vai escrever o nome da tia. Renata. Aí na outra bolinha, Renata. Tá bom? Então a gente sempre vai pulando a linhazinha para não embolar as letrinhas. E é só fazer igualzinho da titia que vai ficar lindo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Beijo. 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 Obrigado.